Então, tipo assim, isso aqui eu acho é de uma desonestidade intelectual muito grande quando tu fala assim, mas o cara queria fazer com o cara que fez. Eles pegam o Bolsonaro, o Paulo Guedes, que queria taxar a Xenha Shopee, com o Lula que taxou. Não existe equivalência moral, não existe equivalência entre o fato de pensar algo e fazer algo, não existe equivalência sobre isso. Eu queria comer a minha vizinha, eu queria muito comer a minha vizinha. Agora, eu querer comer a minha vizinha e comer a minha vizinha são completamente coisas diferentes. São duas coisas completamente diferentes. E aí o pessoal hoje julga o cara que comeu a vizinha e o cara que pensou em comer a vizinha. Você está entendendo? Você está entendendo mais ou menos? Não, mas o Bolsonaro ia fazer igual. Ia mesmo? Essa é a mentira que vocês estão contando? É isso que deixa você dormir bem à noite? É pensar que se estivesse com o Bolsonaro, estaria acontecendo exatamente as mesmas coisas que estão acontecendo hoje? O desemprego subindo, as taxações dos mais pobres, quem paga imposto no Brasil é o pobre. Não existe imposto sobre os mais ricos. Não existe imposto sobre os mais ricos. Os empresários, os mais ricos... Cara, o mais rico tem fundo, meu. O mais rico liga, bota o dinheiro em outro país. Ele abre outra empresa. Ele abre 50 MEI. Ele tem departamento jurídico para pagar menos imposto. Ele paga dezenas de milhares de reais todos os meses para pessoas que o único trabalho delas é achar maneiras desse empresário que ganha milhões e milhões pagar menos impostos. Você sabe como que as empresas deixaram de pagar imposto sobre o bombom? Vocês viram que as embalagens de bombom mudou? Vocês viram isso? O imposto sobre bombom era 30... Eu não sei agora o valor exato. Mas o imposto sobre bombom era 30%. E o imposto sobre wafer recheado com não sei o que, ela era 15. O pessoal mudou a embalagem, mudou o nome, não é mais bombom, paga 15% a menos de imposto. Você está entendendo? Tem pessoas gabaritadas e que estudaram de décadas para achar esses furos para fazer com que as empresas paguem cada vez menos impostos. Você tem uma equipe jurídica, um contador, um advogado tributário, você não tem nada disso. Você não tem um deputado que te representa e que está lá na cabeça do cara falando aqui, ó meu, baixa ali, meu, baixa... Não, você não tem. Você é apenas uma vítima dessa história. Onde você não paga impostos, né? Onde o pãozinho que você foi comprar é 50% de imposto. O leite que você foi comprar é 40% de imposto. A energia que você consome na sua casa é 47%, 45%, 47% de imposto. Bom, tanto faz, assim, mas quase a metade da energia que está passando aqui, que está com os meus monitores e com as minhas luzinhas aqui, ó. Vamos pagar menos imposto para o governo, ó. Vamos pagar menos imposto para o governo. Vamos desligar as luzes aqui. Vamos pagar menos imposto para o governo. Você está entendendo? E aí o pessoal hoje fica mentindo para si próprio, querendo essa questão de... Vocês viram agora, vocês viram que agora, mês passado, bateu o recorde nas queimadas da Amazônia? Na série histórica, desde 1900 e Guaraná com rolha? Desde quando eles começaram a medir? Agora, mês passado, foi o mês que mais teve queimadas na Amazônia? Só que aí era uma queimada democrática. Você está entendendo? Então, tipo assim, o Bolsonaro, ele machucava a tua parede uterina falando besteira. O Bolsonaro é um cara grosso, o cara é um cara que viveu numa outra época. Pega qualquer pessoa com 65 anos hoje, irmão. Pega qualquer pessoa da idade do Bolsonaro, hoje conversa com o filho da puta para te ver. Conversa com o teu avô e com a tua avó aí para te ver. Vai escutar um monte de merda, irmão. Sacou o que ele que era? Essas pessoas cresceram num outro segmento, num outro ramo, num outro lugar, num outro planeta. Você está entendendo? Entendeu? Falou um monte de merda? Falou. Só que um fala merda. Bolsonaro fala merda. Contra o cara que faz merda, que é o Lula? Não existe equivalência moral entre os dois, meus queridos. Desculpa. Desculpa. Eu sou o Ancap. Eu defendo o Bolsonaro. Eu defendi o Bolsonaro. Por quê? Porque era o cara que ia me roubar menos. Ah, André, mas não. Eu não queria nenhum, nenhum outro. Eu também não queria nenhum, nenhum outro, meu queridão. Eu não queria nenhum. Eu não queria pagar 50% da energia que eu estou consumindo aqui em casa. Papo político, cara. Eu não quero. Eu não quero pagar 30% de imposto por uma porra disso aqui. Eu não quero pagar 40% de imposto na água que eu consumo. Eu não quero também, cara. Só que um cara quer o estado de tamanho 10 e o outro quer o estado de tamanho 9. Qual deles é o melhor? É o cara que quer o estado um pouco menor. Então, vocês tinham que ter votado no cara que queria o estado um pouquinho, um pouquinho... Um pouquinho menor, mas qualquer fiozinho, qualquer fiozinho de liberdade a mais, está de boa. Ia ser muito melhor do que está sendo hoje. E nós temos mais 3 meses... 3 anos e 7 meses e meio ainda de muita democracia. De muita democracia. E eu quero ver essa semântica freestyle da galera de... Não, mas o Bolsonaro também falou tal coisa. Tá, mas um falou, o outro fez. Qual que é a lógica de vocês? Onde isso vai parar? Não, mas o Paulo Guedes queria voltar a CPMF. Queria, mas não voltou. E aí eu pergunto pra vocês do fundo do meu coração. Quando eles taxarem agora, tira os carros dos pobres, tira isso, taxa aquilo. Porque eles vão pegar quais são os locais onde mais tem dinheiro. É no agro, é no isso, é naquilo, é naquilo, é naquilo. Aí eles vão pegar, vamos taxando aqui, taxando aqui, taxando aqui. Vamos taxando do maior para o menor. E quando taxarem tudo que tem que taxar? O que que vai acontecer, irmão? A Argentina fez exatamente o mesmo... A Argentina fez exatamente a mesma coisa. Vamos taxar as coisas X e Y, porque a Argentina estatizou a produção de soja da Argentina. A Argentina estatizou a produção de soja da Argentina. E o que aconteceu? Foi soja ou foi trigo? Foi soja, né? Foi soja. A Argentina falou assim, a soja é muito importante para estar na mão de empresários. estatizou e hoje a Argentina é um dos maiores... Foi trigo? Foi trigo, obrigado. Obrigado. Vocês são mais inteligentes que eu. Eu sempre inverto. Eles estatizaram o trigo. E a Argentina só perdia para o Brasil e para a Ucrânia, se eu não me engano. A Argentina, acho que era o segundo ou terceiro maior produtor de trigo do mundo. E hoje eles são um top 10 dos maiores importadores de trigo. Porque o Estado acabou com a produção de trigo. Você está entendendo? Cara, vocês não conseguem entender esse tipo de coisa, cara. Onde o Estado coloca a mão, ele destrói. Entendeu? Infelizmente é assim. Agora não, eles vão botar a mão no agro. Aí tu acha que... Ah, o dólar caindo. Agora o dólar caiu. O pessoal está comemorando que o dólar está caindo. E eu concordo. O dólar tem que cair um pouco mais, meus queridos. O dólar caindo é bom. A gente compra iPhone, mas barato. Ao invés de pagar 13 mil, vamos pagar 9 mil e 999. Que é um valor aceitável, né? Que é menos de 10 pau. Mas vocês conseguem... Vamos parar para entender aqui agora? Eu quero que o dólar caia. Eu quero que o dólar caia 4,50, irmão. Vou beijar o cu do Lula, irmão. Vou beijar o rabo do Lula. Só que você tem noção de que em que ponto... Vamos lá, eu não sei a resposta disso. Mas em qual ponto o dólar caindo não vai mais valer a pena produzir tanto gado no Brasil. Ou não vai mais valer tanto plantar tanto trigo, ou tanta soja, ou tanto milho, ou tanto café. Em que ponto que isso acontece, que essa quebra funciona? Entendeu? Eu tenho um amigo meu que administra fazendas, que cuida mais de 80 mil cabeças de gado. E eu converso com ele todas as semanas. E como é que está? Como é que está fazendo? Como é que está... Entendeu? É interessante tu escutar as pessoas falando. E o pessoal não ganha tanto dinheiro quanto vocês acham que ganha, né? Vocês imaginam quanto que... Um dia eu vou pedir pra ele uns dados lá, pra ele me passar uns dados meio fictícios lá de quanto que custa pra cuidar de uma fazenda. Mas a questão é, em que momento o dólar caindo vai quebrar a produção brasileira, e aí ia começar a faltar comida, ou começar a faltar carne, ou certas comidas dentro do Brasil, exatamente como foi na Argentina. A Argentina era um dos maiores criadores de carne do mundo. A Argentina criava mais carne que o Brasil, irmão. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Você tem noção disso? Criava mais trigo que o Brasil. Você tem noção quanto trigo que é isso? Pra produzir no Brasil tem área de terra 10 é maior? Não, às vezes não. Vocês entenderam que eu tô usando uma hiperbole aqui, né? Então, me dói, irmão. Me dói. E o pessoal tá falando assim, o dólar caiu, mas entrou a taxa de 60% de imposto. Eu vi hoje um cara comentando isso. O cara falou assim, poxa, o dólar tá caindo, mas tem 30% de imposto sobre o não sei o quê. Eu falei, irmão, mas já tem 30% de imposto em no mínimo tudo. Em no mínimo tudo tem 30% de imposto. Isso aqui tem 30%... Tudo no Brasil. Não existe nada que tenha menos de 30% de imposto no Brasil. Nada. Nada tem menos de 30% de imposto no Brasil. Nada tem menos de 30% de imposto no Brasil. O cara falou assim, não, eu acho um absurdo o imposto de 30%. Foi no vídeo da Chipiart. Foi nesse vídeo aqui, ó. O cara falou assim, eu acho um absurdo 30% de imposto. Mas já tem 30% de imposto em tudo. Tudo que tem aqui. Tudo que você vê, sente, cheira, come, toca. Tudo. Já tem 30% de imposto no mínimo. Eu não acho um absurdo 30%. Ah, tu acha absurdo agora só porque é a coisinha que tu gosta. Só porque é o videogamezinho que tu gosta de jogar. Mas na comida você não acha um absurdo. Ah, na comida tu não acha um absurdo pagar 30% de imposto ou mais. Não acha? Legal. Na roupa, na roupa. Você não acha que 30% de imposto é muito, né? Ah, você não sabia que tinha 30% de imposto na comida, na roupa, na energia que é 45% ou 47%. Ah, você não sabia que tinha. Ah, você começou a entender então? Você começou a entender então que não é só porque tem 30% de imposto no teu joguinho favorito. Não é só porque tu comprou Kirby and the Forgotten Land e pagou 30% de imposto. Ah, peraí, no meu videogame tem, no meu PC Gamer tem, na comida tem, na água tem, na energia... Tudo tem no mínimo 30% de imposto. A gente acha que tá muito baixo em 30% em tudo. Você começou a entender, você começou a entender que a gente tem que pagar, a gente precisa trabalhar pra pagar 30% de imposto em tudo que a gente consome, cheira, vê ou toca, pra pagar o quê? Benesses da galera, ganha de 50 pau por mês. Auxílio terno, auxílio moradia, vale alimentação, vale isso, vale babá. Quando você começar a pensar sobre isso, você vai pensar assim, bom, pra que lado que eu vou, irmão, então, pra lutar contra isso? Venha para o libertarianismo, venha, venha a liberdade acima de tudo. Grande abraço, grande abraço!